As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto O Divino Amigo do livro Jesus Ainda e Sempre pelo Espírito Servilho Marrone na Psicografia de Clayton Levy. Vamos então ao nosso estudo de hoje. A notícia espalhou-se com rapidez. Um certo nazareno, filho de obscuro carpinteiro, realizava feitos e dizia coisas incomuns. Sua simples presença parecia realçar o colorido da vida, contornando de luz os aspectos mais simples da paisagem. Os exemplos que usava para ilustrar suas parábolas tinham o poder de estabelecer o imediato entendimento para aqueles que o ouviam. Sob a sombra das árvores ou no alto das colinas, fazia da natureza o palco para falar aos corações. Em pouco tempo, multidões vindas de várias partes o estavam seguindo. É muito linda e poética a forma como o amigo espiritual Servilho Marrone nos narra o início do messianato de Jesus. Ele nos diz que a notícia dos feitos de Jesus se espalhou rapidamente por todo aquele povoado em volta do lago de Genezaré. Dizia-se que Jesus era filho de um obscuro carpinteiro, porém que fazia coisas incomuns. Falavam que a sua presença, apenas o fato de estar próximo a ele, realçava o colorido da vida. Trazia alegria para todas as pessoas. E tudo ficava mais bonito, mais alegre, mais iluminado com a presença de Jesus. Jesus dizia também que Jesus era cuidadoso em seus ensinamentos, utilizando sempre exemplos fáceis para possibilitar o perfeito entendimento das pessoas que o ouviam. Eram exemplos do dia a dia, exemplos das donas de casa, dos pescadores, dos pastores, enfim. De todos aqueles que o ouviam, do povo mais simples que estava sempre seguindo o mestre Jesus. E com essa maneira do mestre falar, que cativava facilmente a todos os corações, porque inclusive o mestre se abrigava sob copas de árvores, em pequenos montículos, para se fazer ver mais facilmente pelas pessoas, ou mesmo sentava em um barco à beira do lago de Genezaré, do mar da Galileia. E estava sempre em contato também com a natureza. O que fazia com que todo o ambiente fosse emoldurado por uma visão diferenciada. Era a beleza do mestre Jesus, o seu magnetismo, o seu carisma, tudo isso emoldurado pela beleza da natureza. E aí então nosso irmão Marrone nos fala que rapidamente, em muito pouco tempo, as multidões vindas de várias partes, de várias localidades distantes, começavam a seguir Jesus. Onde quer que o mestre fosse, havia sempre uma multidão de pessoas ávidas por ouvir os seus ensinamentos, por ouvir as suas parábolas, por ouvir as suas explicações, enfim, por beber aquele cálice de amor, de esperança e bom ânimo que eles não estavam habituados a receber de ninguém, mas que o mestre Jesus lhes ofertava em abundância. Que lindo texto esse do nosso querido benfeitor Servílio Marrone, através da psicografia do nosso Cleiton Levy, esse texto que tem o título Divino Amigo, nos mostra exatamente a jornada iniciada pelo mestre Celeste aqui na Terra. Jesus surge naquela Palestina antiga, o Galileu que estava ali naquela região do grande lago, o lago Janissaré, onde Jesus basicamente operou grandes feitos para aquela multidão que o reconhecia e ia até o seu encontro. E ele que ficou conhecido como o filho de um carpinteiro e que vinha da cidade de Nazaré, ali se encontrava no atendimento de todas aquelas pessoas que vinham ao seu encontro. Muitas delas com situações variadas. Alguns necessitavam do Jesus que curava, outros do Jesus que auxiliava, o Jesus que amparava, o Jesus que trazia algum benefício, alguma informação daquele reino que ele começou a informar a todos, a dar notícias. E para todos nós nos cabe aqui a reflexão porque o Mestre Celeste era o amor em movimento. Jesus era o amor em movimento porque ele tinha essa vontade, esse desejo e exercitava a compaixão. Essa compaixão que, para todos nós, nós entendemos como o grande combustível da caridade. E Jesus era a caridade em pessoa. Ele amparava a todos, independente de quem fosse. Os homens, as mulheres, os idosos, inclusive aqueles que não participavam da própria casta judaica. Jesus esteve com muitas pessoas. Aqueles que tinham a fama de má vida na sociedade, aqueles que não comungavam do conceito religioso judeu. Jesus estava sempre com um ensinamento para aqueles. E esses ensinamentos eram ministrados em qualquer lugar, como o benfeitor nos informa. Embaixo de uma árvore, na praça pública, em cima de um barco, Jesus estava sempre ensinando houvesse a necessidade disso. Ele não jogava palavras ao vento, muito pelo contrário. Ele é considerado um mestre peripatético, como aqueles mesmos gregos que faziam daquela Grécia Antiga, daquele grande filósofo chamado Aristóteles. Aristóteles tinha exatamente essa fama porque ele ensinava seus discípulos andando, passeando, ou seja, era um costume que eles faziam. E Jesus, da mesma forma, exemplificava esses ensinamentos. E aqui nos cabe muito mais essas observações porque o mestre sempre estava de braços abertos para receber a todos, o que deve ser sempre o nosso objetivo daqueles que têm necessidade e que nós podemos auxiliar. É um grande exemplo para todos nós. Vamos então dar prosseguimento agora à análise do texto de hoje. Aqueles que o buscavam, porém, formavam massa heterogênea, com interesses variados. Muitos ansiavam pela cura de enfermidades físicas. Outros desejavam inebriar-se pela oratória incompreensível. Não faltavam meros curiosos, bem como aqueles que, despeitados, buscavam questioná-lo e confundí-lo. Jesus a todos recebia com internecido amor e inquestionável autoridade. Aliviava dores, libertava obsidiados, ensinava o caminho para o reino de Deus. Podemos facilmente imaginar que em um aglomerado tão grande de pessoas existissem interesses variados, que essa massa de pessoas que seguiam Jesus não fosse um grupo heterogêneo com os mesmos interesses, com os mesmos objetivos, com as mesmas necessidades. Efetivamente, não era assim. Tratava-se de um grupo muito heterogêneo de pessoas. cada um com uma necessidade diferente, com uma razão diferenciada para estar ali seguindo o mestre e buscando ouvir suas palavras. Muitos estavam ali ao lado de Jesus porque ansiavam por serem curados de suas mazelas corporais. Havia muitos, havia muitos doentes que buscavam as curas através de Jesus. Jesus operou muitas curas enquanto esteve entre nós aqui na Terra. Outras pessoas também desejavam apenas estar ao lado do mestre para beber justamente as suas palavras, mesmo que algumas vezes não conseguissem compreendê-las em profundidade. De fato, o mestre nos disse que não poderia nos falar tudo naquele momento porque não estávamos prontos para ouvir, mas que depois nos enviaria um consolador. Um consolador que ficaria conosco para sempre e que ia relembrar e explicar aquilo que ele havia dito e que não havia ficado muito bem compreendido pelas pessoas. Existia, porém, no meio da multidão, como nunca pode deixar de existir, em virtude de estarmos nesse planeta de provas e expiações, também aqueles que eram despeitados. Aqueles que queriam de alguma forma testar Jesus, questioná-lo, confundí-lo, tentar perdê-lo, não é? E ficavam ali ouvindo, buscando pegar alguma coisa que eles pudessem utilizar para prejudicar Jesus, para dizer que ele estava fazendo alguma coisa contra a lei, contra os profetas, contra mesmo o dominador romano. Mas Jesus recebia a todos, recebia a todos indistintamente e oferecia a todos, em troca dessas necessidades, unicamente amor. Jesus recebia com internecido amor e com uma inquestionável autoridade moral a todas as pessoas. Não importa o objetivo de cada um ao se aproximar dele. Jesus aliviava dores, libertava obsidiados, ensinava, enfim, o caminho que iria levar a todos ao reino de Deus. O mestre amado trouxe nova luz aos que sofrem, demonstrando principalmente que ao fazer o uso dessas dificuldades pelas quais nós passamos na vida e que nós aprendemos muito, o nosso espírito está acumulando o que? Conquista no mundo espiritual, lá onde a lei é a de Deus e o bem é a medida de real valor que todos nós devemos entender, pois que não se medem posses, títulos, conquistas materiais, nem a nobreza dos nomes e muito menos ainda se o sangue é azul ou não. No mundo espiritual, de onde todos nós viemos e para onde todos nós retornaremos, a felicidade é o resultado do nosso esforço nas conquistas que nós fazemos das nossas virtudes e servir é a nossa meta. O próprio mestre Galileu foi o primeiro a servir, desceu dos páramos mais altos para aqui empregar exatamente servir ao próximo amar ao próximo ele é o nosso exemplo maior e Jesus fez muito mais ele fazia cair aquelas máscaras daqueles falsos profetas que como ele mesmo afirmou eram como sepulcros caiados ou seja eram belos por fora mas eram podres por dentro porque não exemplificava aquilo que falava ou seja não fazia aquilo que balbuciavam da boca para fora internamente não respeitavam a autoridade de Deus e nenhum amor ao próximo como ele mesmo veio aqui nos observar Jesus Jesus nos traz um grande alento é para todos nós a mensagem de esperança ele é o próprio cavaleiro da esperança ou seja aquele que afasta as falsas interpretações mostrando para todos nós que a boa nova onde realmente ela está está no reino de Deus no reino dos céus e lá para que nós possamos chegar até lá estabelece o que a caridade ou seja nós temos que trabalhar em favor do próximo exercitar a compaixão desinteressada para que nós possamos verdadeiramente adquirir a consciência do bem e de boa vontade independente dos castigos e das recompensas que nós venhamos a receber isso que é o que Jesus nos traz como responsabilidade nossa pessoal ou seja nós precisamos tirar aquela roupa do homem velho que nós vestimos e vestimos a roupa do homem novo que é essa baseada nas informações desse mestre celestial que aqui se encontrou e está conosco até os dias atuais nos amparando e nos amando você está ouvindo o programa Jesus sempre hoje estamos analisando o texto o divino amigo do livro Jesus ainda e sempre do espírito servilho marrone numa psicografia de Clayton Levi vamos então agora concluir a nossa análise de hoje ante a variedade de interesses é natural que os títulos a ele conferidos pelos homens também variassem para alguns era o médico divino outros o chamavam de mestre enquanto para muitos representava o príncipe da paz sem questionar a atitude da multidão em relação a Jesus pediremos licença para chamá-lo simplesmente de amigo e diante da sua presença propomos-nos a refletir sobre o que realmente buscamos em Jesus que tipo de seguidores nós somos desejamos as curas do corpo interessamos-nos apenas pelos fenômenos esperamos tão somente a solução imediata para os problemas que nos afligem meditemos com sinceridade e constataremos que como amigo divino Jesus nos oferece principalmente o seu exemplo o único modelo capaz de nos conduzir a paz interior e a luz em nossa consciência pela vitalização do amor em nossa vida o final desse texto nos oferece possibilidades de grandes meditações o amigo espiritual nos diz que Jesus efetivamente em virtude da variedade de interesses que ele despertava nas pessoas era natural que o chamassem de diversas coisas alguns o chamavam de médico divino outros de mestre alguns o chamavam de príncipe da paz e aí o amigo espiritual Marrone nos pede licença para chamar Jesus de algo muito mais profundo muito mais envolvente ele nos pede licença e permissão para chamar Jesus de simplesmente amigo né e é muito importante porque amigos verdadeiros são muito difíceis de serem encontrados e Jesus é o amigo de todos nós é aquele que não nos vira as costas jamais que está sempre conosco em todos os momentos nos estendendo as suas mãos nos abraçando nos acarinhando quando estamos necessitados de afago o olhar de Jesus o meio olhar de Jesus nos envolve e nos acalenta não é e aí ele pensa e nos faz questionamento seguinte que tipo de seguidores nós somos do mestre Jesus diante da presença do mestre o que nós realmente buscamos em Jesus mais uma vez que tipo de seguidores somos desejamos a cura do corpo temos interesses pelas grandes curas os grandes feitos que Jesus fez ou esperamos em Jesus apenas a solução imediatista de problemas materiais mais uma vez o amigo espiritual Marrone nos convida a um aprofundamento nessas cogitações e nos exorta a meditar com sinceridade com sinceridade para constatarmos que Jesus é o nosso amigo divino e o que o maior exemplo que Jesus nos oferece é justamente o seu próprio exemplo Jesus espírito mais evoluído que já esteve entre nós e que é muito bem denominado de guia e modelo da humanidade o que Jesus nos oferece é o seu exemplo o que nós devemos buscar em Jesus é o seu exemplo de amor de bondade de fraternidade o seu exemplo de homem de bem Jesus muito acertadamente se auto denominava o caminho a verdade e a vida e dizia que ninguém poderia chegar ao pai se não por ele exatamente isso se nós desejamos se nós aspiramos a ser um dia espíritos puros espíritos evoluídos nós devemos buscar seguir o caminho de Jesus porque somente através do mestre seguindo as suas orientações seguindo o seu evangelho de amor e luz nós lograremos retornar ao pai como espíritos perfeitos graças a Deus Jesus é espírito puro é a mais elevada potência psíquica que a humanidade conheceu daí nós podemos imaginar que a sua pureza a pureza dos seus fluidos o poder de sua vontade como Jesus fazia aquilo que ele desejava as curas as observações que fazia com todos aqueles que se aproximavam dele e colocava para fora aquele desejo aquela vontade que muitos tinham e simplesmente não conseguiam externar isso mas Jesus nos conhece profundamente e por todas essas suas qualidades era evidente que despertasse a inveja o ciúme despertasse a ira daqueles poderosos que muitos perguntavam de onde havia saído aquele taumaturgo aquele curandeiro aquele profeta aquele que não tinha as moedas não tinha ninguém que o financiasse mas simplesmente conseguia atrair a multidão que sempre acreditava porque trazia uma mensagem de esperança uma mensagem de fé uma mensagem de consolação principalmente aquele povo que Jesus abraçava abraçou e trazia como seus irmãos porque os considerava e os tratava dignamente ele na realidade nos exemplificava aquilo que nós comentamos lá atrás no início desse texto a compaixão ou seja a união entre o sofrimento e a inrupção da misericórdia divina da misericórdia de Deus e o nosso amigo Servir Mahoney nos traz exatamente nas suas últimas colocações aquilo que todos nós devemos refletir um pouco porque Jesus sempre refletia nas passagens evangélicas nós vamos encontrar Jesus saindo para lá e muitas das vezes pedia para que aqueles que o acompanhassem também fizessem o mesmo poucos conseguiam a missão do mestre era nos convidar para o reino de Deus e o reino dos céus mas ele tinha também a missão aqui de evangelizar que era a expressão maior da sua compaixão evangelizar no sentido de trazer facultar o perdão a visão espiritual a liberdade e o amor de Deus sobretudo daquelas nossas feridas morais essas feridas que são originadas da ausência dessas substâncias imunológicas que são os parasitas mais destrutivos que nós trazemos dentro dos nossos íntimos as infecções mais desustrutaradoras ou seja o orgulho o egoísmo o ódio o vício a vaidade e nós aqui colocamos para a nossa reflexão o que nós queremos do mestre amado como nos diz Servilio Marrone o mestre o que nós desejamos dele nós queremos apenas aquilo superficial que para muitos é o que nos basta ou nós queremos verdadeiramente seguir os seus passos cabe aqui a grande reflexão dessa mensagem desse texto maravilhoso o divino amigo que nos serve como um exercício realmente de reflexão profunda e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com jesus jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa jesus sempre o 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 Abertura